Falamos agora de saúde porque o Hospital Samaria de Rio do Sul quer ampliar o atendimento de pacientes de saúde mental, já que a demanda está bem grande por aqui. A repórter Jéssica Sens traz as informações pra gente. Neste mês, o Hospital Samaria aqui de Rio do Sul vai completar 65 anos de serviços prestados à comunidade e é referência quando o assunto é a saúde mental, já que a instituição não atende apenas a capital do Alto Vale, e sim toda a região do Alto e até do Médio Vale, já que a demanda só vem aumentando. Nós, no momento em que encerramos o semestre, ao final do mês passado, ao final do mês de junho, fizemos, como é normal e corriqueiro, uma análise na admissão de pacientes na saúde mental e chegamos a uma constatação bem interessante no sentido de que, no semestre passado, no ano de 2020, no primeiro semestre do ano de 2020, nós tivemos um número de 242 pacientes internados, que passaram naquele semestre na saúde mental. E, já em 2021, esse número passou para 390. Tínhamos feito uma análise de um aumento de 17%, mas não estávamos levando em consideração os pacientes internados como psiquiatria, saúde mental e psiquiatria. Praticamente, o somatório deles nos leva a um dado bem maior do que aquele que nós esperávamos. Então, do primeiro semestre de 2020 para o primeiro semestre de 2021, de 247 pacientes, esse ano nós atendemos 390 pacientes, somado saúde mental e psiquiatria. Então, com um aumento de 57,8%. Realmente é muito significativo, a demanda está sendo muito grande, nós sentimos isso na rotina do hospital, no volume de trabalho que os nossos funcionários passam a ter que desempenhar na sua rotina normal. E essa é uma tendência, nós temos que nos preparar para isso. E por conta desse aumento significativo, o diretor executivo do Hospital Samaria já está providenciando a ampliação da clínica de saúde mental. Então, é o objetivo do Hospital Samaria ampliar a oferta no número de leitos. Nós temos uma legislação estadual, que é a política hospitalar catarinense, ela vem incentivando os hospitais a ofertarem leitos de saúde mental. Por vários motivos, isso não vem acontecendo. Mas o Hospital Samaria tomou essa decisão, o conselho diretor, juntamente com a direção do hospital, e nós temos bem adiantado o projeto de ampliação da clínica de saúde mental. Como é que vai ficar essa clínica? Atualmente, hoje, nós temos 34 leitos que estão disponíveis. 4 leitos é para planos de saúde particular e 30 leitos estão disponíveis para o sistema de saúde. Sendo que deles, 22 estão pactuados com o Ministério da Saúde e 8 deles é o que nós chamamos daquelas internações de psiquiatria, que eu citei em um outro momento. Então, 34 leitos. E o nosso objetivo é passar para 57 leitos. Então, nós vamos ofertar um grande número. E para o diretor-geral do hospital, mais do que ofertar esses 57 leitos, a instituição vai se tornar porta aberta de urgência e emergência de saúde mental. Hoje, o Hospital Samaria recebe os pacientes advindos de várias unidades. Mas o paciente que está em surto, ele pode chegar na emergência de qualquer outro hospital. Quando nós formos porta aberta para urgência e emergência de saúde mental, o paciente pode vir direto para o Hospital Samaria. Nós vamos admitir na nossa urgência e emergência. E esse é o objetivo. Isso vai trazer um benefício direto a todos os hospitais, ao paciente e ao próprio atendimento emergencial que vai se dar. A concepção desse projeto está pronta já. O projeto análise técnica da equipe de saúde mental já concluiu a elaboração desse projeto. Nós já contratamos a equipe técnica de engenharia, a equipe técnica de arquitetura, para que todos os projetos básicos possam ser elaborados. Essas equipes estão contratadas. Nós temos a esperança que em torno de três meses, cem dias, nós tenhamos esses projetos todos prontos. E a tarefa agora é na busca e na viabilização do recurso financeiro.